Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Minho. Na capa deste domingo, temos como grande destaque o empate do Sporting Clube do Braga com o Gil Vicente, por três bolas, num derby intenso que decorreu à chuva. Destaque também para o Vitória, que ganhou por cinco bolas a zero, frente ao grupo desportivo do Chaves. E, mais acima, quanto à religião, destaque para os trabalhadores cristãos, que são incentivados a testemunhar o Evangelho e a construir a paz. Fazemos ainda destaque para o agrupamento Alberto Sampaio, que distinguiu ontem o mérito dos alunos no Auditório Vita. E, quanto à região, destaque para o Norte e Galiza, que dão exemplo na cooperação em emergência. E Vila Verde, que homenageia o mentor do Museu do Linho. Este domingo, temos ainda o Suplemento Património, que nos vai falar sobre a monção e as termas de monção. São estes os destaques deste domingo. Obrigada por estar desse lado. Até amanhã.